Chegou novidade em nosso estoque de seminovos. A melhor experiência de negócio está aqui, confira. E que tal esse carrão na sua garagem? Um Corolla XEI completo, 1516, com ar-condicionado digital, câmbio automático, retrovisor elétrico, bancos de couro, revisado na concessionária e com bônus de dois mil reais. Quem tem os melhores novos também tem os melhores seminovos. Já escolheu o seu? Venha pra Toyolete Semi Novos, 4005 0075. Siga-nos nas redes sociais. Toyolete Semi Novos Mossoró.